Opa, e aí galera, beleza? Cara, eu vim fazer esse vídeo aqui, recado pra vocês, pra dizer que eu mudei de ideia, tá? Eu comecei a ver o Bolsonaro com outros olhos e cara, eu achei as propostas dele realmente que vão mudar o Brasil, tá? Eu vi tanto hashtag bolso mito que parece que explodiu a minha cabeça, abriu a minha cabeça e eu dei mais atenção às propostas dele de homofobia, às propostas de violência, às suas propostas de tortura e discriminação. Cara, isso abriu a minha mente para essas questões que ele aborda e concordo com ele, sabe? Foram tantos hashtag bolso mito, hashtag bolsonaro 2018, que, cara, fizeram uma lavagem cerebral em mim e eu vim aqui fazer esse vídeo para declarar o meu apoio ao Bolsonaro 2018, hashtag bolso mito. Ha! Pegadinha do malandro, dia 1º de abril. Então galera, não, mas esse é um vídeo recado de verdade, tá? O que acontece? Eu aqui no meu canal, eu não, eu tento não censurar ninguém, tá? Você pode até me xingar de qualquer coisa aí, um monte de gente já me xingou nos vídeos e eu tento não censurar, tá? Mas existe uma coisa que está me incomodando muito, tá? Que é o hashtag bolso mito, isso está me deixando doido, tá? Então eu vou falar uma coisa, você quer colocar hashtag bolso mito, hashtag bolsonaro 2018? Você vai ter que colocar uma argumentação defendendo por que você acha que o Bolsonaro seria um bom presidente, tá bom? Todos os que tiverem apenas hashtag bolsonaro ou hashtag bolso mito ou apenas bolsonaro, bolso mito, essas coisas, tá? Eu irei deletar esse comentário e por consequência também xingamentos a mim. Só se você escrever, ah, você é um babaca, eu vou deletar esse comentário, beleza? Ah, você é um gay, você é... Qualquer xingamento. Se você fazer uma argumentação por que você me acha gay, por que você me acha homofóbico, é homofóbico, desculpa, é homofóbico também, né? Por que você me acha babaca, por que você me acha um burro, por que você me acha um idiota, eu vou deixar, tá? Eu não vou ligar, você pode me xingar, mas eu quero que você argumente o por que você acha isso, tá? E por que que eu vou fazer isso? Pra estimular o exercício em vocês, mesmo os haters, a ter essa argumentação, né? A desenvolver um argumento, a desenvolver uma ideia, colocar premissas, desenvolvimento, conclusão, tudo bem? Então é esse o recado, tá? Não vou votar no Bolsonaro, ninguém conseguiu me convencer ainda que ele seria um bom presidente, mas eu estou aberto, né? Como eu já disse, eu mudo de ideias. Se vocês conseguirem colocar aí nessa argumentação que eu falei, pode colocar a hashtag bolso mito, que eu não vou apagar, tá? Eu não vou bloquear, não vou fazer nada, desde que tenha a argumentação, tá? Beleza? Até a próxima, fui!